Música Phantom Abyss, vamos ver como é que é o jogo, o jogo da Devolver Do ano passado que eu não tinha que testar, mano Você tem uma chance de pegar a relíquia Aventureiro Traga-me a relíquia Nós já estamos correndo desde o começo, mano Tu conhece, Mica? Música Ah, Ctrl não, podia ser C, velho Ah, tem C também Ah, templo run 3D Porra, tá, 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 interessante Ai, caralho Ai, caralho Nossa, tá me lembrando um pouco o Mirror Zed, mano Traga-me o Mirror Zed, só que... Ai! Pô, que jogo gostoso de jogar, mano Caralho, velho Que... Nossa Ai, caralho, foi mal Puta, merda, fiz... Zoei o bagulho Aê Beto Carreiro, olha aqui, maluco Sai O que que é agarrar? Nossa, mas isso aqui vai dar um bug na minha mente, moleque Mas isso vai dar um bug na minha mente, velho Mulher gato Ah, eu sou a Halle Berry, caralho Como é que anda a Halle Berry hoje em dia? Essa é a relíquia? Nossa, o cara tá dormindo aqui, mano Meteu a cara no bagulho, mano Ó, parece... Aqueles samples de música de rap, tá ligado? Minha impressão é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima, eu tô aqui Um, dois, pra girar Ai, senhor É que tem umas músicas de rap aqui no Brasil, Mika Que elas tem um sample de música muito parecida, assim, tipo Como se fosse um bagulho meio... 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 Sombriozão, assim, ó É... É muito louco, inclusive A relíquia A relíquia Isso eu sei Mas essa letra é, porra Eu acho que é racionais, não é? Ração clássico, velho Peguei E aí Só uma pessoa e todo mundo será capaz de concluir este templo Nossa Muito bem Vem até mim Será que não pode, não? Nem vi se tem como, não Eu sou Altec Parece nome de... O abismo é minha prisão Agora também é a sua Ih, é o demônio O demônio que é fugir do inferno, moleque O Mika falou que é difícil o jogo, né? Beleza Vamos ter que... Nós vamos ter que... Ficar espertos Pra onde eu vou então, brother? Abismo é abismo Inferno é inferno Os dois é mal, cara Novo templo Ousen Seguir amigo? Como assim? Baixe as ideias de usuários pra aumentar a sua lista de amigos Seguir link Ah, eu acho que dá, hein? Hein? Será? Acho que tem esse lance de fazer refaz, hein, mano? Eu acho Sei lá Pra nós ver isso aí Olho da agonia Quinze fantasmas Eita porra Eita porra Que que é isso, mano? Pare de roubar tudo Não! Pô, eu fui seguir os caras, mano Por que eu fui seguir os caras, mano? Esses caras são uns bosta, hein, mano? Opa! Vamos Tipo um Drive Atar do Foros Acho que é mesmo Dinheiro Pô, que da hora Então, tipo assim Se a galera que eu tenho na minha Steam tem o jogo Eu consigo Ver se eles são pica ou não Então, é isso Não, é isso Opa Caraca, mano, que jogo top Vai tomar no cu A gente tem outro jogo da Devolver pra jogar hoje ainda Cadê a vida? Pior que a câmera tá na frente Ali, ó, tá vendo? Salve, Cegis, como é que tá, mano? Tudo suave? Esqueci de perguntar, mano Você tá mais de boa, Cegis? Porque eu tenho visto seu avatar aí Mais vezes, mano Se morrer mais uma, eu acho que é iniciar Morrer mais uma Eu rio da cara do perigo Vamos, brother Vamos, brother Ah Pô, que jogo gostou de jogar, mano? Pelo amor de Deus Ah, fim de mês você fica mais de boas Você tá online agora, irmão? Não, né? Você é só o seu tempo, só, né? Você é tipo um fantasma do Dark Souls Eita O que que tem lá? O que que tem lá? O que que tem lá, brother? Olha Ah Ah Nossa, infinito? Muito bagulho, mano O da hora é você sair correndo assim, sem parar Só na loucura Esse que é o da hora Aí Pô, mas eu pelo menos Eu fui na loucura, velho Eu fui na loucura Os caras roubando Compartilhar? Nem fudendo Nem fudendo, nem fudendo Que eu vou compartilhar esse lixo aí Eu rio da cara do perigo, porra Você não viu? Eu morri rachando o bico, mano Radical, radical, porra Pô, mas Fazer, tipo, rapidão assim É muito louco, mano Eu vou tentar de novo Será que é aleatório? A primeira morte é a que mais dói Não desanime, a morte é esperada Eu tô no inferno, mano Esse cara é o diabo Você viu os outros fantasmas do tempo? Todos morreram lá, assim como você Eu tava seguindo uns bosta que morreu, mano Vá até o portal novamente Eu achando que eram os pica Os caras tudo é uns merda, mano É o fantasma Porque eles são uns bosta Assim que nem eu Eles são uns merda que nem eu, porra E eu achando que os caras Tavam arrepiando, mano Esse cara parece um serador Que isso? Olha, aqui tem uns bagulho, mano Agora tu virou um Exato, porra Fazendo os pobres sofrerem, mano É o... É o... O round 6 Dos templos Você quer que eu conserte o seu... O seu... O seu maré? Então mete essa roupa de... Vambora, vambora, rapaziada Mete essa roupa de Elvis E dança aí pra nós Tem que acostumar com... Com o bagulho que eu pulo, porra É a ganância É a ganância, porra Vem pra cá Oh, vai se fuder de novo Eu fiz merda Pronto Opa Ó, a música do jogo Ó, vai se fuder de novo Meu Deus Sabe pular muro, mas... Não, a parte do pular nós sabe O que nós não sabe é... Olá, aventureiro Se legal eu tivesse multiplayer Seria tipo um Fall Guys Verdade Altares como este Me permite abençoar você Chegue mais perto Eita Ih, não tem dinheiro, mano Guardião desperto Guardião desperto Dispara raio de calor Como assim dispara raio de calor? É exato, pô O cara, né Cobrando Ô, como é que esses caras Têm essas roupas top Os caras tudo parecem Indiana Jones, mano Eita porra Que que é isso? Nossa, eu achei que eu tinha morrido Que que é isso? Guardi... Guardi... Ah! Não sei nem ver seu personagem Mas... Mas... Mika Eu ainda vou morrer Muito, brother Então eu quero que Pelo menos as pessoas Me vejam Fabuloso Quem que é o... Quem que é o Angelic? Tá Mas depois desse andar É a Relíquia, rapaziada Ou Fabulosa também Porra Ah, vai se fuder, mano Tá Tá Não 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 ? Tchau, tchau. Tem nada ali, vocês estão pegando só dinheiro. Atrás de mim existem dois caminhos. A escada leva uma relíquia e a porta é gigante do fundo. A câmera levará você até as cavernas. As cavernas são uma jornada para outro tempo. Desça as escadas e me traga a relíquia. Pô, agora você me deixou curioso. Agora você me deixou curioso, brother. Caverna. Então, mas o foda é que... Olha a minha vida, porra. Não vou aguentar não, mano. Não vou aguentar não, velho. Será que tem como eu pegar? Ah, eles estão pegando a relíquia e depois a caverna, ó. Ih, não. Não é não. Vamos tentar então, mano. Tá pronto, Kernel? Tá pronto, Kernel? Vambora então, porra. É nóis que tá, Kernel. Gente boa pra caralho. Olha aí, o cara ficou puto comigo, mano. O cara ficou bravo comigo, velho. Meu Deus. Oh my God. Ele já tá. Pô, cara. Um desse... Essa parada multiplayer ia ser muito louco mesmo, cara. Bem que o... O Dias tava comentando isso aqui, tipo... Com a galera mesmo. Ia ser muito top, velho. Não tem como eu achar a vida, não? Na moral? Não tem como eu achar a vida, não? Fica aí mexendo nas coisas dele. Não, mas ele me pediu, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Não tem como eu achar a vida, não tem como eu achar a vida, não tem como eu achar a vida. Ai, droga. Ah, não, mano. Pô, eu tava mandando mal bem, velho. Pô, pegou minha alma ali, mano. Que isso, velho. Você sofreu retalhamento. Ô, esse jogo é bonzão, cara. Meu Deus. A Devolver não erra, né, mano? A Devolver não erra nunca, velho. Só teve uma vez que a Devolver errou, mano. Quando ela achou que ela tava errada, velho. Eita. Aqui. Não, mas ela é publisher, pô. Quem vendeu foi os caras que fizeram o jogo, pô. Foi a MediaTonic que vendeu. A MediaTonic, mano. Raiva profunda. Twelve ghosts are stuck in here. Let's go. Então nunca erraram. Ô, não. É sério mesmo, cara. Eu nunca vi um jogo ruim dos caras, mano. Eu sei que, tipo assim, eles só são publisher. Né, eles não fazem o jogo de fato, né? Eles ajudam a publicar a maioria. Mas os caras são muito bons, cara. Eles têm o olho muito aguçado, mano. Eu tô pensando seriamente em jogar o novo... O novo... A DLC do Sirius Sam, mano. O Sirius Sam lá no Gila. Eu não joguei o 4 até hoje, mano. Vamos embora, rapaziada. Ó o Angélica aqui, mano. É a Angélica? Será, mano? Caraca, bem que o... O Claudio falou do Luciano Huck, mano. A Angélica tá aqui também, porra. Nossa, mano. Ah, merda. Não tem dinheiro. O Guardião Desperto. Keep going. Sabe o que é fora que tem... É, vocês já devem ter percebido, mas o Chicote... Ele tem um certo cooldown pra... Pra eu poder usar de novo, mano. Tanto é que aquela hora eu escolhi até como benefício... Chicotear mais rápido. É, vocês já devem ter efeito. E, vocês já devem ter que ir embora. Eita porra, que que é isso, mano? Que porra é essa, velho? O guardião da raiva, chifro, devoramento? Que porra é essa, mano? Porra aí... Eita porra, que porra é essa, velho?